Olá, minhas pessoas! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Juliana, fica à vontade. Gente, hoje eu vim trazer dicas de lembrancinha do tema Páscoa. Sempre estou trazendo novidade para vocês, né? E hoje vai ser com esses vidros aqui. Aquele que a gente joga fora? Então, nada disso. Vamos aproveitar e vamos fazer lembrancinha. Então, espero muito que você goste. Vem assistir o passo a passo comigo. Vem comigo! Então, gente, para a primeira dica, para a primeira lembrancinha, eu vou fazer com o EVA laranja. Então, eu vou pegar um pedaço do meu EVA. Lembrando que eu sempre faço o meu molde a olho mesmo, gente. E eu sempre faço no papel, no jornal, para depois passar para o EVA para não estragar. Então, eu vou fazer essas ondinhas aqui no meu EVA e depois eu vou recortar. Aí eu vou fazer essas bolinhas aqui também no meu EVA e eu vou cortar. Mas se você não quiser cortar, você pode estar colando depois no final uma pedrinha. Aí é opcional, tá? Isso aí é só para dar um charme a mais aí na decoração. Agora eu vou pegar o EVA verde. Gente, eu não deixo a medida porque a medida é você que vai escolher. Se você quer maior, se você quer menor. Então, eu vou dando as dicas e a medida aí você vê qual fica melhor para você. Então, eu vou pegar o meu EVA verde e vou medir aqui, ó, a tampa do meu pote, tá? E depois eu vou cortar. Depois que eu cortei, eu vou dar mais ou menos aqui dois dedos, um dedo, né? Você vê qual fica mais bonito aí para você. Eu vou dar essa marcação e vou cortar várias tirinhas aqui, ó. Igual como eu estou fazendo. Não tem como errar. Colei em cima na tampa o verde. Ficou parecendo umas graminhas. E agora eu vou colar, né, aqui o laranja embaixo. Caso você não queira, não tem EVA, você pode também trabalhar com fita aqui embaixo que fica bem bonito também. E aqui na tampa, se você quiser, opcional, né, fazer um acabamento aí, quiser fazer uma decoração a mais, eu fiz essa trancinha aqui com o próprio EVA. Mas você pode estar trabalhando com pedrinhas, com uma fitinha de cetim que fica bem bonito também. Tá? Então, aqui, ó, agora depois que eu fiz o meu acabamento, eu vou juntar, né, todos esses pelinhos, né, todos esses cortes que eu fiz, eu vou juntar e vou amarrar. E olha como ficou. Se você já gostou dessa dica aí, já coloca aí nos comentários. Embaixo eu colhei essas pedrinhas. Então, essa daqui, gente, é só o que você pode fazer, mas você pode acrescentar mais, você pode usar a sua criatividade. Se quiser colar pedrinha, se quiser colocar um laço, se quiser fazer um desenho, aqui tá remetendo mais ou menos a uma cenoura, né? Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Fica ligado que eu tenho mais outra dica aí pra vocês. Então, vem comigo. Fica aí com o resultado. Agora, a segunda dica de lembrancinha, bem simples, bem fácil, com esse vidro e EVA, gente. Eu vou pegar aqui uma tira de EVA branco, tá? Eu escolhi aqui a cor branco, mas você pode fazer com rosinha. A cor é você que escolhe, tá? Eu escolhi aqui esse branco. Também se for com grito, fica a coisa mais linda. Cortei mais ou menos aí um dedo, né? E vou colar aqui em todo esse final aqui, né? Todo aqui abaixo do meu vidro. Agora, eu vou pegar também o EVA branco e vou fazer aqui a tampa, tá? Eu vou marcar, fazer a marcação da tampa e vou cobrir, né? Colar depois a minha tampa. Fechei tudo, fiz meu acabamento. Agora, eu vou fazer duas orelhinhas. Eu fiz num papel primeiro, né? E agora, eu vou passar pro EVA. Faço duas orelhinhas branca e duas coloridas, tá? Eu vou colocar uma por dentro da outra e depois eu vou colar em cima da minha tampa. Aí você vê a melhor posição. Se você quer pra trás, pra frente, no meio. Agora, é só fazer o seu acabamento. Colocar um laço, pedrinhas. Se você quiser colocar o rosto do coelho, fica bem lindo também aqui no vidro, ó. Mas eu não fiz, mas o dica foi essa, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. E eu gostaria de saber da onde que você é. Eu sou aqui do Rio de Janeiro e você é da onde? Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal. Sempre tô trazendo novidade pra vocês. Então, o vídeo foi esse. Um beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus